Olá, amigos do canal Pato e Defesa, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Moisés. Olha, pessoal, são 15 horas nesse momento aqui. Eu estou aqui em Brasília, está um céu lindo, está um dia maravilhoso. Nada igual, em termos de público, o que nós vivemos ontem aqui em Brasília, mas eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui para os inscritos do canal Pato e Defesa, mas para você entender o processo aqui que tem ocorrido aqui no Brasil. Aqui atrás de nós, olha, está lindo aqui o nosso Congresso Nacional. Para quem não sabe, para quem não conhece, a Cúpula para Cima, o Prato virado para Cima é a Câmara e a Cúpula Invertida ali é o Senado. Inclusive, está acontecendo lá aqueles eventos circensos. Mas esse não é o tema hoje aqui. Trás de nós aqui tem o Palácio do Itamaraty. Para o lado aqui, para o lado oposto, nós temos o Palácio da Justiça. Mas hoje, pessoal, eu fiz questão de vir aqui. Eu sabia que ia ter pouca gente ou quase ninguém, como é o caso agora. Estamos sozinhos aqui praticamente, nessa tarde linda aqui em Brasília. Para tentar explicar para você qual é o fenômeno que aconteceu no dia de ontem. Eu fiz uma live ontem, quase três horas ali, sempre as lives nossas bastante movimentadas, aqui do Pato e Defesa. Mas eu queria fazer esse breve resumo. É importante que você entenda o seguinte. Quando nós participamos de movimentações ou manifestações que acontecem ali no Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, no Norte, você tem cidades com uma densidade populacional maior e as estruturas das cidades, elas são muito mais estreitas. Aqui em Brasília, eu vou colocar depois uma foto para você aqui, nós temos uma coisa totalmente, vamos dizer assim, fora da normalidade. Brasília foi projetada, pessoal, para não ser uma cidade feita para as pessoas, para a população. Inclusive como capital, por uma questão de segurança ou pelo planejamento que foi feito, ela é uma cidade que é imensa em termos de espaço. E você, por exemplo, dificilmente consegue fazer qualquer tipo de aglomeração de pessoas e tudo. Porque ao contrário do que acontece nas grandes cidades, ao contrário do que acontece, aqui você tem avenidas gigantescas, muito largas. Inclusive eu tirei umas fotos aqui, para que você entenda que a dimensão de Brasília, ela é feita... Eu vou mostrar aqui rapidamente para você entender. Dá até para ter noção aqui, tem um único rapaz ali. Mas dá uma olhada na largura dessa área verde aqui, central da Esplanada. Significa que para você acumular aqui pessoas, você precisa ter um número gigantesco de pessoas para você conseguir fazer algum efeito. E foi exatamente isso que ocorreu ontem aqui em Brasília. Eu vou convidar você para, hoje à noite, assistir aqui a nossa live, às 21h45. Para o pessoal do Clube de Membros, nós também teremos uma live exclusiva lá para os membros. Mas você aqui no Público Aberto, para que você possa vir e participar conosco da nossa live hoje, onde lá eu vou colocar os efeitos e as diferenças das movimentações, como funciona uma manifestação daquele porte em Brasília e nas outras cidades. Aí você vai entender. Olha, agora ficou legal aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou voltar porque não tem ninguém mais ali. Então você vai ter uma ideia da imensidão que é aqui na Esplanada. E aí, comparando com o que ocorreu ontem, esse local exatamente onde eu estou aqui estava lotado. Estava lotado. Você tinha ali milhares, eu ainda não parei para fazer esse cálculo aqui, mas até à noite eu faço para você, a gente sabe fazer esse cálculo direitinho. E é importante que você entenda que, ao contrário do que a mídia diz, dessas verdadeiras viagens que a mídia promove, a população inteira está do lado do governo, está do lado do presidente. Aí você vai dizer, não, mas lá vem essa história de ser, está do lado do presidente, lá vem alguém que é muito fã do presidente. Deixa eu explicar uma coisa, pessoal. Em 2018 nós fomos às urnas e nós alegemos, nós escolhemos, por maioria democrática, é assim o processo feito no Brasil, um presidente da república. O presidente, é o presidente Jair Messias Bolsonaro. E deixa eu explicar, as pessoas que negam isso, eu fico impressionado, elas negam a própria democracia. Quando você vem e se manifesta em prol do governo, você só está ratificando aquele governo que você elegeu lá atrás. Aliás, esse é um feito tão surpreendente no Brasil desde hoje, que é um feito quase que surpreendente em relação ao mundo. Normalmente a população vai às ruas, pessoal, porque está insatisfeita. A população vai às ruas, normalmente manifesta um repúdio a determinado político, Albi. O que nós vemos é um fenômeno totalmente anômalo, do ponto de vista político e geopolítico. Pois você tem a população brasileira comparecendo às ruas, simplesmente para apoiar o presidente para que ele possa governar, contra o estamento que freia o progresso do próprio país. Então, assim, a movimentação que ocorreu no dia de ontem aqui em Brasília tem muito a nos dizer, muito a nos dizer. Inclusive o fato de que precisamos permitir que o presidente que foi eleito ali possa efetivamente governar. Ontem nós fomos pela família, pela pátria, por Deus, e principalmente para que se devolva para nós a nossa liberdade. É isso que está em jogo, foi isso que foi tratado aqui. E as pessoas se manifestaram de forma hordeira e a população brasileira, lembrando que o brasileiro não precisa pedir nenhum tipo de licença a nenhuma autoridade. O povo brasileiro, pessoal, é o poder constituinte. É ele que, na verdade, outorga a políticos e a funcionários públicos algum tipo de missão institucional ou social. Efetivamente, tudo isso deveria servir para servir o povo. Tudo isso que está acontecendo aqui, toda essa estrutura, inclusive, que é Brasília, tem o único objetivo de organizar o país para benefício da própria população. Então, se a população vem às ruas e pede, exige que seja respeitada a Constituição Federal, esse é um dos pontos principais, que seja respeitado o direito de viver, as liberdades, os direitos fundamentais previstos no artigo 5º, o estamento vai lá, ouve a missão e atende o seu principal cliente, que é o povo. E o pessoal, estranhamente, principalmente a imprensa mainstream, ela te visa colocando uma série de comentários pejorativos relativos a isso. Então, a gente não tem essa preocupação aqui. Eu fiz questão de trazer essas imagens lindas agora para vocês aqui no canal Pato e Defesa. De noite, nós teremos aí às 21h45, a nossa live aberta de sempre, onde nós vamos conversar bastante sobre isso. E eu trarei um material muito especial, uma coletânea de várias dessas manifestações ao longo dos últimos anos. Das quais, diferente de muita gente aí, que não é nada contra isso, mas apenas assistiu de longe, o seu amigo praticamente participou de todos. Então, fica de olho aí do canal Pato e Defesa. Às 21h45 nós estaremos juntos, aqui na nossa live aberta. Esse é um convite especial. Quero mandar um abraço e um agradecimento especial a todo mundo que veio aqui comigo no dia de ontem, abraçou, cumprimentou, parabenizou. É por isso, é essa energia, é essa força de vocês que faz a gente ir adiante. Fica com essa imagem linda aqui de Brasília. Esse é o canal Pato e Defesa. Vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar. Nesse dia de hoje, nós estamos completando aqui no canal Pato e Defesa 675 mil inscritos. É um número considerável de patriotas, pessoas interessadas nos rumos do país. Esse é um vídeo diferente aqui, um vídeo inopinado aqui no domingo. Não vai, inclusive, nem ter capa, não tem edição, eu fiz direto aqui. E vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos, principalmente se inscrever, porque tem muito material. O canal Pato e Defesa tem vídeos e lives todos os dias. Esse é o canal Pato e Defesa, especializado em assuntos geopolíticos, estratégias e assuntos militares. Deus abençoe a todos, pessoal. Fui, nos vemos mais tarde. Forte abraço.